A ASIC, Associação Comercial e Industrial de Carmo do Rio Claro, realizou na tarde da última quarta-feira, dia 4 de janeiro, o sorteio de 22 vale-compras da promoção Natal ASIC, prestigio comércio local. Foram sorteados 10 vale-compras no valor de R$ 300, mais 10 no valor de R$ 500 e 2 no valor de R$ 1.000, que dá direito ao consumidor de efetuar a compra da forma que achar melhor, dentre as lojas participantes da campanha. Tadeu, vice-presidente, ajudou na realização do sorteio. Ao todo, foram 19 mil cupons. Comerciantes participantes da campanha também estiveram presentes. As ganhadoras dos dois vale-compras no valor de R$ 1.000 foram Luciana Soares e Aline Melo. Já os ganhadores dos vale-compras de R$ 300 e R$ 500 foram Carolina Estefânia, Everton Jardins, Evaldo Cruz, Regis Ferreira da Silva, Antônio Giovanni de Oliveira, Cidinha Vilela, Maíra Junqueira Aguiar, Adriana Reis Alves, Luciana Santos, Eliamara Silva, Claudinei Jango, Maria Rita da Silva Guidi, Luzia Antônio de Oliveira, Daniela Aparecida Oliveira, Maria Bernadette Silva, Fagner Gustavo Suzano, José Roberto Silva, Décio Rodrigo de Paula, Alain Marques, Edna Freitas Lopes. A campanha Natal Assic Prestigia o Comércio Local contou com a participação de 44 empresas de Carmo do Rio Claro. Foram 44 comerciantes, 44 empresas que participaram da campanha desse ano. Eu quero aproveitar e já agradecer esses 44 comerciantes. Pessoal, muito obrigado por ter participado com a gente. A campanha só é possível com a união, com a junção mesmo de todos os comerciantes para conseguir fazer uma campanha legal para os nossos consumidores. A gente quer que esse número aumente, vamos trabalhar esse ano para a gente ter mais empresas, quem sabe todos os nossos associados participando desse ano. Segundo Tânia, o resultado foi positivo, uma vez que o trabalho foi intenso e agora em seu término se torna gratificante. 19 mil consumidores participando do nosso sorteio. Eu queria agradecer também, para aproveitar para agradecer você, consumidor que compra na nossa cidade, que entende o nosso objetivo. A gente quer que a gente fique por aqui, para melhorar para a gente mesmo, para a nossa cidade mesmo. Então, muito obrigada a você, consumidor, que participou com a gente, que fez o nosso Natal mais bonito. A SIC pretende ainda desenvolver algumas campanhas, além, é claro, o Natal, que já é de praxe. Segundo ela, o Dia das Mães deve ser o próximo alvo. A gente quer fazer um Natal programado, a gente quer já antecipar. Esse começo de ano a gente já quer estar definido como nós vamos fazer a campanha, o que vai ser a campanha. Inclusive, quero deixar um convite para qualquer carmelitano que queira opinar, dar ideia. Ligar aqui na associação, no 1330, a gente está à disposição para acolher informações, porque a gente quer sortear, a gente quer presentear o consumidor com o que você queira ganhar. Então, liga, dá a opinião, a gente está à disposição. A presidente da SIC convida toda a população para conhecer a nova sede da associação. E para aqueles que pretendem também se tornar um associado, o convite está lançado. Liga aqui no 3561330, a gente vai fazer uma visita e teremos um imenso, mas imenso prazer em ter conosco. Eu tenho certeza de que você que não participou conosco, que quiser participar com a gente esse ano, nossa, muito obrigada, vem conosco, que a gente quer é isso mesmo, a gente quer é em massa, a gente quer um dia, quem sabe, conseguir ter em massa mesmo, todo mundo participando, vai ser muito legal pra gente. Mas vem com a SIC, a SIC está vindo com 2012, muito legal pra realizar, e eu tenho fé que nós vamos conseguir sim. Tânia espera ter várias parcerias neste ano de 2012, junto à associação, e comunica que a sede oferece o Balcão de Emprego. E segundo ela, a procura por profissionais é grande. Tânia agradece todo o apoio recebido até então. Obrigada, comerciante, muito obrigada, consumidor, muito obrigada aos que nos ajudaram pra realizar o sorteio.